Na montanha eu estou, sozinho, sem ninguém Aqui encontrei a paz, que lá embaixo não tem Aqui tudo é tão calmo, é tudo mais bonito Vejo as lindas flores do Ipê e o céu azul no infinito Na montanha encontrei paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem maldade Na montanha encontrei paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem maldade O mundo tão bonito, quando criança eu sentia O tempo acabou com tudo, não era isso que eu queria Jesus Cristo sofreu tanto, foi exemplo de humildade O povo já esqueceu tudo, só pensa em luxo e vaidade Na montanha encontrei paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem maldade Viva a montanha encontrei paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero Quanta paz encontrar essas montanhas Foi bom o senhor ter descido O senhor não sabe como é que o mundo mudou Depois que o senhor subiu para o céu Foi bom encontrar o senhor aqui Nós vamos bater um papo agora